É muito importante para o município de Guarantan ter um parceiro com o deputado Rodrigo Agostinho que sempre está apoiando a cidade, não é de hoje e não fica vendo bandeira política pensa no melhor para a população e isso que é importante para a gente São dessas parcerias que nascem um bom trabalho. Muito obrigado deputado Rodrigo, obrigada pelo apoio que tem nos dado aqui na cidade de Guarantan esse apoio é de extrema importância e relevância para o nosso município Deputado, muito obrigado novamente, estamos juntos, um forte abraço Rodrigo Federal, 4015